Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês o que eu trouxe da Bienal, vou mostrar pra vocês as comprinhas, o que eu ganhei por lá, as novidades, eu tô muito empolgada, essa Bienal pra mim foi sensacional, não só pelas compras dos livros, mas pelas pessoas que eu encontrei, pelas amizades que eu fiz, foi maravilhoso, não deixa de acompanhar o vlog que tem aqui no canal já, eu vou deixar o link aqui. E também se inscreve aqui no canal se você chegou agora e ainda não é inscrito, além também, gente, de me acompanhar lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você por lá, se você ainda não me segue, inclusive eu mostrei várias promoções dos estandes bem legais ao vivo lá pra vocês, então se você não me acompanha lá pelo Instagram, você está perdendo tempo. Mas vambora aos livros, vou começar já pelos livros e pelos livros, assim, que eu fui, sabe, com a intenção de comprar, eu falei, vou comprar primeiro esse, se sobrar uns dinheiros a gente compra o restante, mas esse ano eu fui mais preparada para a Bienal e trouxe alguns livros muito legais. Primeiro foi da Paola, do Livros e Fuxicos, que é um canal aqui no YouTube que eu acompanho, gosto muito dela e ela lançou agora, esse ano, o Liv para Recomeçar, ia ter tarde de autógrafos lá na Bienal e eu não podia perder essa oportunidade de autografar o meu livro, gente. Peguei senha, fiquei até tarde na Bienal pra eu poder autografar o livrinho dela e foi maravilhoso porque é uma pessoa, assim, fantástica, muito carinhosa, sabe, gente, hoje no piquenique ela estava autografando o livro do pessoal em pé, sem apoio, ela é maravilhosa, tá, então comprei o lançamento e comprei o outro também que eu não tinha lido, eu conheci a Paola, na verdade eu já conhecia, mas comecei a assistir há pouco tempo, então comprei esse também que é o Volte para Mim, que é o primeiro livro. Também está autografado, ai, tô muito feliz, e assim, eu não era fã de romance de época, eu achava que era coisa de velho, era muito chato, eu não sou muito fã de filmes, assim, mais históricos, eu não gosto e eu tô apaixonada, gente, li um livro por indicação da Pai, tô simplesmente apaixonada, não tem pra onde correr, amei romance de época. Esses dois aqui eu comprei na editora Planeta por R$35, né, saiu, na verdade, por R$35, se você comprasse dois livros do selo Essência você ganhava R$10 de desconto, Então eles saíram, como eles eram R$40, eu ganhei R$10 de desconto, saiu R$35 cada um, que é um ótimo preço, porque no site da Amazon está custando R$44, gente, R$44 no site, E eu paguei R$35, né, e não paguei frete, nada, então valeu muito a pena. Outro livro que eu comprei para pegar autógrafo e também porque eu queria ter é o da Thalita Rebouças, Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz, que é o terceiro livro que a Thalita fez sobre Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, depois ela fez o Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e ligeiramente apaixonado, e agora ela tem esse aqui, e eu sou muito fã da Thalita, foi através de um livro dela que eu me encantei pelo mundo da leitura, então assim, é uma coisa de fã, gosto muito de ler até hoje, porque eu gosto da pessoa, ela é incrível, e eu também gosto da escrita, gosto de um romancezinho, de um livrinho assim, adoro um livrinho assim, gente, para quando a gente está, ler um livro bem pesado, é legal ler um livro desse, você lê bem rapidinho e volta ao ritmo de leitura, enfim, então a Thalita autografou também, peguei senha hoje, fiquei lá esperando para autografar, foi maravilhoso, comprei o livro na editora Arqueiro, paguei R$35, R$35, na editora Planeta ainda, eu aproveitei para comprar também, ó, Mil Beijos de Garoto, da Chili Colley, e é um livro que está na minha wishlist já há bastante tempo, então aproveitei para trazer, não paguei barato, né, mas tudo bem, faz parte, paguei R$35 nesse aqui, tô louca para ler, ele é grossinho, e a capa, gente, que capa linda é essa, né, a bombada também é linda, tô, tava louca para ter esse livro aqui, né, agora eu tenho muita leitura para fazer, meu Deus. Agora no estande da Submarino, gente, estava a Razani, as promoções sensacionais, mostrei muita coisa para vocês pelos stories, tinha box do Harry Potter por R$80 e poucos reais, tinha livros muito mais baratos que qualquer outro estande, as promoções estavam surreais, eu trouxe dois livros de lá, né, comprei esse aqui, que é O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han, que é a autora da série Para Todos os Garotos que Já Amei, eu gostei muito, é um dos meus livros favoritos, e aí eu comprei esse aqui para ver se eu gosto e depois, se eu gostar, eu dou continuidade na série, tá, então eu paguei nesse aqui R$22,90, gente, no estande da própria Intrínseca, dava R$30,00, então valeu muito a pena. Outro livro que eu comprei lá no estande do Submarino também é Amor e Gelato, que é, fala aqui que é um romance, né, Florença é o lugar perfeito para se apaixonar e o pior lugar do mundo para ficar de coração partido, então eu amei, eu sei que ele também está na minha host list já há bastante tempo, estou muito empolgada para ler, e eu também acho que eu paguei R$22,00 e pouquinho também, e essa comprinha foi maravilhosa, lá no estande da Submarino. No estande da Globo Out, eu achei que estava valendo muito a pena, tá, os livros estavam em conta, eu comprei esse aqui, que é um lançamento por R$20,00, na verdade é da Globo Livros, Globo Livros e o Cielo Globo Out, né, eu já li os outros dois livros dessa série, que é Três Coroas Negras, aí o segundo livro era Um Trono Negro e o terceiro é Dois Reinos Sombrios, e eu estou louca para saber como esse babado vai terminar aqui, gente, então queria muito esse livro, e paguei R$20,00, ele é um lançamento de poucos dias, e estava R$27,00, R$29,00 e pouco na internet, e eu paguei R$20,00. E agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu comprei quatro livros na Record, é uma editora que eu gosto muito, sempre me interesso pelos lançamentos, e acabei comprando quatro livrinhos lá, o primeiro de todos era o que estava na minha lista, eu não ia vir embora sem ele, que é Te Devo Uma, da Sophie Quincella, gente, eu sou apaixonada pelas histórias da Sophie Quincella, adorei as resenhas que eu vi sobre esse livro, e estou apaixonada, estou louca para ler, o livro é lindo, todo brilhante e maravilhoso de lindo, esse aqui, gente, eu paguei R$34,00, né, assim, na internet ele fica nessa faixa aí, e enfim, né, a gente compra lançamento, é esse valor mesmo. Comprei também, gente, esse aqui, que eu estou louca para ler esse livro, que é A Paciente Silenciosa, não sei falar o nome do autor, Alex, alguma coisa, ele é um livro com textura, assim, sabe, bem diferente, não sei se vocês conseguiram ver aí, mas é uma textura bem legal, e esse livro aqui, gente, conta a história de um casal, que um belo dia, a mulher chega em casa, dá vários tiros na cabeça do marido, e se cala para sempre, e ninguém consegue fazê-la falar, até que um psicólogo, não sei se é psicólogo ou psicanalista, ele fala que só ele que vai conseguir fazê-la falar, e ele começa a tentar, e aí quando ela começa a abrir a boca, falam que, ouvi dizer que é babado, babado, confusão e gritaria, então estou louca para ler, tá, paguei também R$34,00. Outro livro que eu comprei também da Record, esse aqui é do selo Galera, tá, os outros dois é Record mesmo, esse aqui é do selo Galera, é o 13, da FML Pepper, eu não conhecia essa autora, parece que ela é bem conhecida já, não há bastante gente conhece, mas enfim, ela lançou esse livro, e eu vi a própria autora falando sobre o livro no Instagram da editora, e resolvi comprar para ler, e eu fiquei, estou bem empolgada, e aqui ele vai falar de uma menina que uma cartomante, contra a vontade dela, faz várias previsões, e ela não dá muita bola, só que quando chega na previsão de número 13, ela resolve, assim, dar mais importância, e aparece que vai chegar um carinha aí na vida dela, e essa previsão número 13 vai mudar toda a vida dela, enfim, é um romance, e assim, o desenvolver do romance eu achei muito diferente, então eu estou louca para ler, eu achei o livro também bem bonito, também paguei R$34,00. E por último, eu comprei as 10 vantagens de morrer depois de você, de Fernanda de Castro Lima, e esse aqui é pelo selo Veros, tá? E esse aqui eu paguei R$26,00, e aqui a história são de duas meninas que aos 17 anos fazem, é uma lista de 10 coisas para fazer se uma morresse, né? Uma vez que elas nem imaginavam que iria morrer, só que uma das amigas acaba falecendo num grave acidente, e aí a amiga se vê, né, com uma recordação da outra amiga que morreu, e com essa lista, e ela resolve cumprir, né, o que elas acabaram decidindo lá quando fizeram a lista, e parece que as situações são bem embaraçosas, e no meio disso tudo, um dos itens da lista era também se apaixonar, então provavelmente é um romance aí legal, mais um livro para a gente ler, assim, quando quer, né, sair de uma ressaca literária, quando quer desestressar, quando quer passar um tempo, então eu amei e foi R$26,00. De livro, para mim, eu ganhei um, num encontrinho que teve de booktubers, eu encontrei a Mari da Magia Literária, vou deixar o ídolo dela aqui para vocês, e ela me deu um livro, gente, ela levou livros para os leitores que ela fosse encontrar por lá, veio assim, embaladinho, e eu peguei o último livro, que é esse aqui, Provence, O Lugar Onde Se Curam Corações Partidos, então vocês podem ver que minha lista está bem melosa, né, gente, só praticamente romance, um de fantasia, um chiclete, um thriller, o resto do romance, enfim, então eu ganhei esse aqui, e aqui dentro veio uma cartinha, achei muito legal, e também marcadores lá da Mari, então fiquei muito feliz, amei, gente, ganhar livro é sempre maravilhoso, né, gente? Ainda na Bienal, gente, eu comprei livros de colorir para as minhas afilhadas e minha sobrinha, né, para dar de presente para as minhas afilhadas, para as minhas sobrinhas, etc, comprei esse outro aqui que tem um monte de adesivo também, tá? Muito legal, conta a história, e tem vários adesivos para ir colando, isso incentiva a criança a ler, então eu achei maravilhoso, gente, eu paguei 5 reais nesse livrão e nos livros de colorir, cara, 5 reais, isso mesmo que você ouviu, 5 reais. Outra coisa foi essa bolsinha aqui, ó, que eu ganhei lá no stand da Globo Livros, quando eu comprei o 3 Coroas Negras, na verdade, 2 Reinos Sombrios, eu ganhei essa bolsinha aqui, gente, que é muito linda, várias pessoas me pararam lá para perguntar de onde era, e essa bolsinha super me salvou, então fica até uma dica para quem vai à Bienal, gente, ou leva eco bag, ou compra, porque é mil vezes melhor carregar o livro aqui no ombro do que em sacola na mão, tipo, eu fico muito cansada, pelo menos. Outro livro, no stand da Record, se você fizesse um cadastro lá, você ganhava um livro de colorir, então eu achei muito legal, então ganhei, ó, pequenininho assim, eu acho que eu vou dar também para as minhas afilhadas, porque eu quase não estou pintando mais, mas tá aí, o livrinho de colorir eu ganhei. Agora eu vou abrir com vocês um pacotinho que chegou aqui para mim, de uma querida amiga aqui do canal, ela me enviou um pacote, e é Andressa, ela já me enviou vários presentes, me enviou aquele livro com todos os meus vídeos, me enviou um um pão diário sensacional, e agora... Gente... Ela me deu um boxe de mulheres na Bíblia, me indicaram esse livro, eu lembro que me indicaram esse livro, num dos vídeos do canal, me indicaram, e agora veio três livros, um estudo devocional sobre 50 mulheres, aí vem mulheres no Antigo Testamento, volume 1, volume 2, e mulheres no Novo Testamento, gente do céu, e são... e é também do Ministério Pão Diário, Jesus, e sempre vocês depois ficam me perguntando de onde são os livros que eu faço devocional, esse aqui ela comprou, na Saraiva, tá? Gente, obrigada Andressa, eu amei muito, muito mesmo, amiga, muito obrigada, de verdade, amei, vai ser enriquecedor para os meus devocionais, Deus te abençoe muito, muito mesmo, é... Agora, gente, deixa eu mostrar rapidamente aqui alguns outros brindezinhos que eu ganhei, tá? Bem legais, primeiro da Mari, também do Magia Literária, olha aqui, gente, botão e balinhas, né? Quem não ama uma balinha? Amei muito, e tipo assim, eu até esqueci disso aqui dentro da bolsa, porque eu tava querendo super uma bala, enfim, então ganhei balinha, da Pado Livros e Fuxicos, lá na tarde de autógrafo, gente, só tem um, foi biscoitinho de nato, só tem um inteiro, que acabou quebrando, em formato de coração, ela mandou fazer para todos, da fila, infelizmente, né, com trânsito, ônibus e tudo, um monte de livro, acabou quebrando um pouquinho, mas isso não impede de comer não, né, gente? E, ó, agora que eu tô vendo, que tem uma etiquetinha aqui, né, com as iniciais dos protagonistas, gente, que amor, que amor, que amor, que amor, de uma escritora, né, com os leitores, Bottons, ganhei, além desse que tá aqui, no pacotinho da Mari, do Magia Literária, eu ganhei, é, do, da Paola, do, o Botton, com a capa do livro, o livro para recomeçar, ganhei, o, outro também, com uma ilustração, olha que linda essa ilustração, gente, muito bonita, né, eu amei essa ilustração aqui, e ganhei três, gente, da, da Talita Rebouças, porque, eu ganhei um no dia, que eu fui comprar o livro, eu comprei o livro num dia, e no outro que eu peguei o autógrafo, e aí a moça me deu um bóton, também com a capa do livro, aí na fila eu ganhei mais um, e depois a Talita me deu mais um na minha mão, então eu tenho três bótons, do Confissões de uma Garota Excluída, Mó Amada, não, Confissões de uma Garota Linda, Popular, e Secretamente Infeliz, aí eu peguei muitos marcadores, assim, nas, nos estandes, fui pegando, ó, tem da Paciente Silenciosa, aí no, no Atar de Autógrafos, eu peguei da Talita, tem até do outro aqui, olha que legal, esse aqui eu peguei lá na Intrínseca, olha que legal, esse marcador, gente, muito diferente, eu amei, tem um livro aqui, que perfeito para ler com esse marcador, aí ó, peguei, é, o kitzinho de livros e marcadores, da Ione, do Minha Vida Literária, que eu amo demais o canal dela, e aqui tem o card do livro dela, é, e deixa eu mostrar esses com pompons aqui, bem rapidão para vocês, Nuvem Literária, da Mari, do Magia Literária, da Tamires, do Resenhando Sonhos, a minha xará, Kabuki, adoro a Kabuki, o que eu ganhei de uma menina lá, olha que lindo esse marcador, gente, vi livros, amei esse marcador, ela estava lá e deu, ela estava dando para todo mundo, aí ó, peguei vários marcadores, tipo, você tem que ir fuçando, peguei do Homem de Giz, olha que legal, peguei da menina que roubava livros, por mais que eu não seja muito fã desse livro, mas, peguei, peguei aquele da Sutil Arte, de largar o F, esse aqui do Stand Diagonal, olha que lindo o marcador, gente, eu amei, esses com pompons, eu amo, né, a Bárbara, minha musa, esse aqui do conto dela, com essa ilustração maravilhosa, outro da Bárbara, dos Segredos entre Amigas, amo esse canal, gente, se vocês não conhecem, façam o favor, e aí, a pá, do Livros e Fuxicos, eu tenho vários marcadores, que a gente ganha, é, um kitzinho lá, na sessão de autógrafos dela, aí, esse aqui, com pompom, de livre para recomeçar, que é com a capa do livro, esse aqui do canal, Livros e Fuxicos, e esse com a ilustração, que é lindo demais, gente, lindo, foram esse, gente, foram essas as coisas, que eu trouxe lá da Bienal, além de, é, muito amor, muito carinho, muitas amizades novas, muitas amizades, é, sendo, fortalecidas, eu estou muito feliz, com essa Bienal, e, ansiosa já, para a Bienal que vem, é isso, assiste o vídeo do vlog, se você ainda não assistiu, beijo.